Olá, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui é um corte do Enem 2021, segunda aplicação. Na descrição tem o link da prova inteira, tem o link de uma playlist Enem ordenada das questões mais recentes para mais antigas, tem um link de questões do Enem ordenada por tema, primeiro química geral, depois química ambiental, depois fisicoquímica, tem link também de mais questões desse tema, então se você quiser mais questões de cinética, mais questões de química básica, todos esses links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Passando de página, trocamos a página, questão 120, não, vai ser só lá na 123, então 120, 121, 122 é de física ou de biologia, questão 123, Enem 2021, segunda aplicação PPL, então a gente lê a chave naquele esqueminha, em relação à energia de rede, o que é energia de rede? Não vi isso no nível médio. Em relação à energia de rede, a menor solubilidade do primeiro composto, a solubilidade eu sei o que é, a menor solubilidade do primeiro composto é explicado pelo fato dele apresentar a tração de íons, densidade do sólido iônico, energia de ionização, eletronegatividade, polarizabilidade, então vamos ler qual é esse composto e que solubilidade ele está falando. Então os compostos iônicos, carbonato de cálcio e cloreto de sódio, tem solubilidades muito diferentes em água. Enquanto o carbonato de cálcio, principal constituinte do mármore, é praticamente insolúvel em água, o sal de cozinha é muito solúvel. Então carbonato de cálcio e cloreto de sódio. O carbonato de cálcio é praticamente insolúvel, então mármore, você joga um pedaço de mármore na água, ele não vai se solubilizar, vai ficar lá uma pedra, um sólido na água. Cloreto de sódio é muito solúvel, você pode adicionar muito sal que ele vai se solubilizar ali. Ele está falando menor solubilidade do primeiro, você explica, pô, vamos continuar lendo aqui, né? A solubilidade de qualquer sal é resultado do balanço entre a energia de rede, você não sabe o que é energia de rede, a gente não aprende isso no nível médio, tá? A solubilidade de qualquer sal é o resultado do balanço entre a energia de rede, o que é energia de rede? Energia necessária para separar completamente os íons do sólido cristalino, e a energia envolvida é na hidratação dos íons dispersos em solução. Então eu tenho sólido, sólido tem íons, o que é energia de rede? É energia para separar esses íons o mais longe possível, então vai ficar íons gasosos aí, você não precisava saber que era gasoso. Separei esses íons, e aí eu pego esses íons e coloco em solução, faço a hidratação desses íons. A diferença de energia justifica a diferença de solubilidade, então a diferença entre esses íons separarem, né? Que é energia de rede, e depois eles hidratarem, vai gerar um valor que explica a solubilidade. E aí a diferença de solubilidade é explicado por isso. Beleza, agora a gente lê a chave, vamos tentar entender. Em relação à energia de rede, a menor solubilidade do primeiro composto é explicado pelo fato dele apresentar maior, então o carbonato de cálcio tem maior o quê? Atração de seus íons, densidade do sólido iônico, energia de ionização do cálcio, né? Ele está falando do primeiro. Eletronegatividade desses átomos é maior. Polarizabilidade do carbonato, então esse é o primeiro. O que esse primeiro aqui tem de maior que justifica ele ser insolúvel? Tema da questão, química geral, átomo e ligação química, fórmulas de compostos iônicos, que a gente vai usar aqui, e ligação iônica, entender ali as características da ligação iônica. Beleza, a gente vai ter que usar a tabela periódica aqui, tá? Então vamos entender essa questão da solubilidade da energia de rede. Fica aí até o final que você vai entender muitos detalhes que vai te ajudar para as próximas questões de temas diversos. Então aqui a gente tem, por exemplo, um grãozinho de sal de cozinha. Tem um cristal de cloreto de sódio, tudo ordenado bonitinho, né? Então Cl, Na, Cl, Na. Quando você joga o sal em água, esses íons, eles ficam hidratados. Então aqui eu tenho uma molécula de água. Essas moléculas de água ao redor do cátion sódio e do ânion cloreto é esse cátion sódio mais e esse ânion Cl menos hidratados. Então o cloreto de sódio, você joga em água, ele fica hidratado bonitinho. O carbonato de cálcio, você joga ele em água e o cálcio não vai ficar cercado de água e o carbonato não vai ficar cercado de água, ele vai permanecer como sólido. Por que que isso acontece, pessoal? Então a justificativa do que isso acontece vai ser um pouco devagar aí. É uma questão difícil, tá? Assim, para você entender nos detalhes. Então vamos lá. A gente tem o sódio e o cloro, formando o cloreto de sódio, e o cálcio e o carbonato. Então a gente sabe, sódio está na família 1A, a carga dele vai ser quanto? Mais 1. Cálcio está na 2A, carga mais 2. Cloro está na 7A, carga menos 1. Carbonato tem carga 2 menos. Então a gente vai montar essas fórmulas aqui para a gente começar a trabalhar. O que justifica o carbonato de cálcio ser mais insolúvel é apresentar maior atração entre seus íons. Quando que vai ter maior atração? Quando que o íon, o cátion e o ânion vão se atrair mais? Então, a gente vai saber se eles se atraem mais pela carga, pessoal. Então vamos colocar as cargas aqui. NaCl, né? Na é mais, Cl é menos. Por isso que quando cruza as cargas, precisa de um sódio para um cloro, a fórmula é NaCl. O carbonato de cálcio, o cálcio a gente viu que ele está na coluna 2A, né? Ou na família 2A ali, né? Dos metais alcalinos terrosos, ele tem carga mais 2. E o carbonato tem carga menos 2. A gente já vai entender isso aqui da hidratação mais para frente. Então, o cálcio tem carga mais 2, o carbonato tem carga menos 2. Estas cargas é que vão explicar a diferença de solubilidade, tá, pessoal? Eu só vou colocar aqui, ó. Quando a gente tem o Na sólido e joga em água, forma o Na mais aquoso e forma o Cl menos aquoso. A energia para esse sólido, né? Como a gente viu aqui na figura. Coloquei uma outra representação aqui, 3D dele. A energia desse sólido dissolver em água é a energia de dissociação. O composto iônico, a gente sabe que ele sofre dissociação iônica, né? Então, tem dissolução molecular, só fazendo uma revisãozinha aqui. Joguei açúcar na água. Açúcar é uma molécula, um composto covalente. Quando ele se solubiliza, sofre dissolução molecular. Se eu jogo HCl, HCl é um composto covalente, ele vai formar H⁺ e Cl⁻, sofre ionização. Já compostos iônicos, quando eu jogo em água, ele sofre dissociação iônica. Então, essa energia é a energia da dissociação, de separar os íons, beleza? Do sódio, do cloreto de sódio, isso é muito favorável. Por quê? Por causa dessa atração entre seus íons, pessoal. É a alternativa A. Então, densidade, a gente já vai eliminar cada uma aqui, mas é a alternativa A. Tem uma maior atração dos íons. Como que você ia saber? Então, a gente tem aqui, né? O cátion sódio, o ânion Cl⁻, eles se atraem. Qual que é a força de atração de compostos de cargas opostas? É a força, é a lei de Coulomb, né? É a força elétrica aqui. E qual que é a fórmula da força elétrica da lei de Coulomb? É a constante, né? Carga é 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Isso aqui vai te dar a força elétrica, a atração eletrostática ali. Quanto maiores as cargas aqui, olha aqui a animação. Quanto maiores as cargas, então, em vez de eu ter Na⁺, eu ter cálcio 2. E ao invés de eu ter Cl⁻, eu ter Ca... Oh, meu Deus. Tecarbonato, CO₃²⁻, quanto maiores as cargas, quanto maiores as cargas desses íons, mais eles vão se atrair. Se eles se atraem mais, esse sólido vai ficar mais unido. Ele ficando mais unido, ele vai querer se dissociar menos. E aí essa energia de dissociação vai ser cada vez menor e menos favorável dessa dissociação ocorrer. Então, é porque tem uma atração maior, né? Então, em relação à energia de rede, a menor solubilidade do primeiro composto, o carbonato de cálcio, é explicado pelo fato dele apresentar maior. Então, ele tem maior atração de seus íons? Sim, isso é verdade. Tem muitas questões no Enem que ele fala uma verdade que não tem nada a ver. Aqui você teria que usar uma malícia e pensar, pô, eles têm carga maior, lei de Coulomb, a atração eletrostática vai ter uma atração maior entre seus íons. Será que é isso que faz ele ser insolúvel? Vamos ver as outras aqui para eliminar. Densidade do sólido iônico. Você sabe alguma coisa sobre densidade? Você não sabe, não deu nenhum dado, não tem como você saber sobre densidade. A gente até tem uma tendência de densidade na tabela periódica, mas de compostos, assim, você não sabe. Então, o ósmeo é o elemento mais denso de todos na tabela periódica, mas é um elemento sozinho. Compostos, a gente tem que precisar de dados, de massa, de volume, para saber a densidade. Então, nada a ver. Energia de ionização do cálcio. Energia de ionização do cálcio é maior? Sim, pessoal, a energia de ionização do cálcio é um pouquinho maior do que a energia de ionização do sódio. Só que a gente tem aqui sódio zero, cálcio zero, e vai ionizar eles nesse processo de solubilizar? Não, pessoal. Aqui no NaCl, a gente já tem o sólido. A gente já tem o Na⁺, então ele não vai ser ionizado. A gente já tem o cálcio com carga mais 2, já ele não vai ser ionizado. Então, aqui sim, o cálcio tem uma maior energia de ionização, um pouquinho maior. Qual que é a tendência, né? A energia de ionização aumenta para a direita e para cima. Como o cálcio está um pouquinho para a direita, ele está um abaixo ali, né? Mas como ele está um pouquinho para a direita, ele já tem uma energia de ionização um pouquinho maior. Então, por exemplo, o flúor tem uma alta energia de ionização, os gases nobres têm uma alta energia de ionização. Então, ela aumenta para a direita e para cima. Mas não é isso. Quando você está solubilizando um sólido, tem que fazer sentido alternativo, tá? Ele já tem os íons. Por que o cloreto de sódio solubiliza mais fácil? Porque esses íons, eles estão menos atraídos. Ah, e aí o carbonato de cálcio, esses íons estão mais atraídos. Para ele se separar em solução, faz sentido. O cálcio tem uma maior energia de ionização. O cálcio nem se ioniza no processo. Ele continua como, por exemplo, o sódio que está aqui representado. Ele está como sódio mais, só que ele está ligado aqui, fazendo ligação iônica. E agora ele está como sódio mais aquoso, hidratado, cercado de água. Ele não estava sódio zero e se ionizou, perdeu um elétron e virou sódio mais. Então, isso daqui é uma afirmação que é verdadeira, mas que não explica a solubilidade. Então, cuidado. D, eletronegatividade dos átomos. Comparar a eletronegatividade de metais aqui, a gente lembra que a eletronegatividade também aumenta para a direita e aumenta para cima, parecido com a energia de ionização. E a gente decora. Flúor, oxigênio, nitrogênio são mais eletronegativos. Depois cloro, bromo, iodo, fonte, libris, quip, h, fósforo, hidrogênio. Depois metais. Os metais têm baixa eletronegatividade. Entre os metais, saber qual é o mais ou menos eletronegativo você não precisa saber. Polarizabilidade. Polarizabilidade é aquela nuvem eletrônica se deslocar. A gente não usa isso muito no ensino médio para explicar as coisas. Então, você não conheceria isso. O que explica... Tem até a questão da polarizabilidade, que é essa nuvem eletrônica ser móvel, ela se deslocar ali por atração de algum composto com carga oposta, com carga positiva. Mas o que explica essa solubilidade é a atração dos íons. E aí você teria que lembrar, por exemplo, da atração eletrostática. Beleza. Vamos complementar aqui agora. Agora você vai entender o que é essa energia de rede. Vamos fazer energia de rede aqui. Eu tenho cloreto de sódio sólido. Sal de cozinha da sua casa. Eu vou fornecer essa energia de rede. O que eu faço? Eu separo o sódio mais do Cl menos gasoso. Então, essa energia de rede tem o sólido. Eu separo esses íons no ar ali. Eles ficaram gasosos. Íons gasosos. Quando esses íons gasosos eu mergulho, eu hidrato eles em água, aí eles vão se estabilizar muito, né? Porque eles não querem ficar esses cátions soltos ali como gás. Aí, quando eles hidratarem, eles vão abaixar a sua energia. Essa diferença entre a energia de rede. É isso que o texto te falou aqui, né? A solubilidade de qualquer sal é o resultado do balanço entre a energia de rede. Então, energia de rede e a energia envolvida na hidratação dos íons dispersos em solução. E a energia envolvida dos íons dispersos em solução. Isso daqui a gente vê na lei de Hess, tá? Então, aqui, por exemplo, eu forneci 10 e aqui eu tive que fornecer 10 quilojoules, por exemplo, um valor aleatório. Eu tive que fornecer 10 quilojoules para subir aqui. Como aqui eu desci, liberou, né? É um processo exotérmico. Liberou 15 quilojoules. Qual que é a diferença entre subir, ter que fornecer 10 quilojoules para ficar nisso daqui instável e liberar 15 quilojoules nessa hidratação? A diferença é 5. Então, se a diferença daqui para cá é 10 e daqui para cá é 15 e a diferença deu 15, essa seta vermelha, que é a energia de dissociação, eu sei que, meu Deus, a diferença deu 5, eu sei que essa seta de energia de dissociação vale menos 5. Então, quando o NaCl sólido se joga em água, ele libera, por exemplo, 5 quilojoules nesses valores arbitrários. Então, a solubilidade é esse balanço entre a energia de rede, que é uma coisa que a gente não vê no ensino médio, e a energia de hidratação. E do carbonato de cálcio? O carbonato de cálcio vai ter uma energia de dissociação desfavorável. Por exemplo, um valor positivo aqui de mais 5. Ele não quer fazer isso. Você tem que fornecer energia para o cálcio e para o carbonato se solubilizar em água. Por quê? Por causa desse balanço entre a energia de rede e a energia de hidratação. Esse balanço é dado pela lei de Hess lá na termoquímica. Então, vamos fazer aqui. Eu tenho que fornecer uma altíssima energia de rede. Eu tenho que fornecer, por exemplo, 30 de energia para separar esses íons. Por que eu tenho que fornecer uma energia de rede muito alta? Porque eles estão se atraindo por uma força eletrostática aqui, né? Uma força elétrica muito intensa. Por quê? Porque as cargas são altas. Então, eu forneci 30, separei os íons, né? Foi energia de rede. Forneci 30, separei esses íons. Quando esses íons aqui forem hidratados, eles vão liberar, por exemplo, 20. A diferença entre ter que fornecer 30 e liberar 20 dá um valor, por exemplo, de mais 10. Então, não é favorável daqui para cá. Por quê? Porque eu tenho que fazer esse valor da solubilidade. A solubilidade é daqui para cá. Essa solubilidade é desfavorável. Como que eu posso descobrir esse valor da solubilidade? Pelo balanço da energia de rede com a energia de hidratação. Aqui está simplificado, tá? Eu não coloquei escala, nem valores, nem nada. Porque isso daí é mais química de nível superior ali. Primeiro semestre de química superior, a gente está vendo isso de energia de rede, tá? Primeiro semestre mesmo. Quando você vai fazer química, você que gosta aí, faça química, tá? Se você gostar. A gente vê isso no primeiro semestre ali, em química geral já. Beleza? Ou em química inorgânica, às vezes pode ser também. Depende do curso. Maravilha, gostou? Vale a curtida, vale a inscrição. Deixa o comentário para dar aquele engajamento. E vamos para as sugestões. Esta questão aqui de ligação iônica do Enem 2023. Primeira aplicação. Bem legal também para você saber, olhar, pensar na ligação iônica, tá? E questão de eletronegatividade. Vale bem a pena. E essa questão aqui de raio iônico. Raio iônico, o negócio não é, a gente não vê todo dia. Então, se você quer ver uma questão diferentona, dá uma olhada nessa aqui da Fama Europe, que vale muito a pena. Beleza? Vamos para a próxima? E aí, mano?